Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Thor of Hell, junto com a Naná! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, gente, a gente vai fazer aqui o desafio das fases raras, gente, que eu vi no canal da Bia Gamer. E olha só, gente, olha essas fases aqui em cima. São fases desconhecidas, né, Naná? Então, bora lá! Nunca vi nenhuma dessas fases. Pois é, gente, é só a fase que a gente nunca viu. São fases secretas. Olha eu indo lá pelo outro caminho já, gente, misericórdia. E, gente, o canal da Naná vai ter aí na descrição, nos cards, em tudo que é lugar. Então, bora! Ai, meu Deus! Minha fase, olha, é toda rosinha. Toda rosinha ela, né, meninas? Essa fase parece aquela vermelha, sabe? Eu acho que é vermelha. É verdade, lembrou bastante. E, gente, meu Deus, tem umas fases aqui que é bem difícil. Porque, como elas são raras, elas são difíceis. Vamos lá. É, eu imagino. Ah! Tá, eu caí de burrice. Você caiu também? Meu Deus! Tá, beleza, gente, vamos lá. Eu caí de noob ali, gente. É que eu tô tão emocionada com essas fases que eu caí de noob. Eu caí, foi seguindo o reto. Bora lá. Tá, é que cor que você dá pra essa fase, Naná? Porque aqui no canal a gente dá cor pras fases. Rosa rosada. Rosa rosado. Eu vou dar o nome dessa aqui de rosa chiclete. Não sei por quê. Ai, meu Deus! Não dá certo ali, gente. Bate a cabeça. Pera aí que eu vou esquipar, gente. Pera aí que eu vou esquipar. Meu Deus, o que é isso, gente? Tem um treco amarelo aqui na nossa cabeça. Treco amarelo. Gente, aquela aula não tinha como passar. Ai, meu Deus. Isso aqui vai ser impossível. Matar a chamada. Ah, entendi. Ah, agora eu entendi. Ai, meu Deus. Tem que se enfiar nos buraquinhos e passar, gente. Calma aí. Ai, calma. É ruim pelo... Tem que ir bem pelos cantos. Tem que ir pelos cantos. Dá mais tempo de passar, né? Tá. Ai, meu Deus. Nossa, é muito difícil. Porque, tipo, eu nem sabia que existe essa fase na faixa. Tá louco? É, eu também nunca vi essa fase aqui. Ai, meu Deus. Tá. Aqui. Onde é que tu tá? Tu caiu? Morri. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Eu sinto que eu vou conseguir passar essa. Nossa! Eu sinto que eu vou conseguir passar essa. Eu morri. Não, é sempre assim. Eu sempre, quando eu falo, começo... Eu começo a cair. Eu escutei. Vamos lá, gente. Eu vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu esquipo. Ok. E você tá... A Naná pulando lá na frente, bem feliz. Aqui. Pode forificar, Natasha. Eu vou tentar passar bem rápido agora. Pra não ficar se enrolando. Ai, meu Deus. Não foi. Torne forças aqui. Natasha, no último quadradinho. Que eu ia pular e eu morri. Eu tava quase no final também ali, tipo... Tá. O ódio. Ai. Gente, que fase... Mais difícil! Tá. Eu vou pro último, Naná. Vou pro último. Ah, já vai? Ai, ai, ai. Só falta ir pra escadinha. Vai, Natasha! Ah, Naná. Morreu. Morreu. Nossa, eu vi. Eu vi sua morte. Morreu no quadradinho de novo. Tá, agora eu vou pra essa laranja, gente. Misericórdia. Gente, essas fases aqui, secretas, elas são mais difíceis que as normais. Acho que é até por isso que elas não estão no jogo. É. Ih, Naná. É muito difícil. Tá. Será que tem quantas fases raras desse jeito, assim, que a gente quase nunca vê? Pelo que eu vi, são 51. Meu Deus! Pra onde que vai, gente? Oxi! Ah, tá. Tem que voltar. Meu Deus do céu, Naná. Essa laranja eu acho que é mais difícil ainda. Ah, então... Errado estou. Tem que ir no shift, porque tem que meio que se agarrar no negocinho de cima. Ah, não. Não acredito que eu quero ir na amarelo. Tá, mas eu quero ir em perto. Ai, meu Deus. Eu tô na rosa. Essa rosa eu vi no canal da Bia. Eu sei como é que passa. Ai, ai. Meu Deus. Eu vou encerrar, então, porque eu não sei. Ah, não. Eu caí de novo. E eu morri. Natasha. Não acredito. Tadinha, Naná. Gente, hashtag... Essa rosa eu vi no canal da Bia. Eu sei como é que passa. Eu sei como é que passa. Gente, hashtag... Ajuda a Naná e a Natasha, porque eu acabei de morrer. Não, vamos esquipar, que eu não quero passar tudo isso aqui de novo, não. O que é isso? Parece um zero. Um zero? Um zero. Essa é a fase do zero, gente. Tanto que é isso pra falar aí, Natasha. A fase do zero. É a fase do zero, gente. Tá. Mas é um zero isso aqui. Não parece um zero? É. Um zero quadrado. Um zero quadrado. Arrasou, hein? Acho que veio do Minecraft. Tá, que fase é essa? Eu nem tô vendo, eu só tô indo. É, nem eu. Gente, que fase... Eu não sei se eu vou conseguir chegar no final, não. Porque é muito difícil. Tem umas até que fáceis, que nem essa. Tipo, essa aqui é de boa. Mas tem umas que é muito difícil. Essa cor é bonita dessa fase. Pois é, é um... É um verde esgoto. Não, mas é um verde esgoto bonito, misturado com sereia. O que é que eu tô falando, gente? Misericórdia. Tá, vamos lá. Eu ia se atacar novamente. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Cuidado! Cuidado! Que ódio! Não, eu só vi um negócio ali daí, mas foi tarde demais. Gente do céu, isso aqui vai ser difícil. Eita, caí. Natasha, quando você falou cuidado, eu fiquei tipo... Ai, cuidado com o que? O negócio só veio e pá! Gente, isso aqui vai ser muito difícil. Eu odeio o fase que se mexe. Eu já falei pra vocês que eu odeio o fase que se mexe? Pois é, tô falando de novo. Gente, eu gosto. Ah, mas essa aqui... Eu não gosto. Eu gosto daquela lilás, assim. Que é tipo um círculo e ele fica rodando. Aí você tem que passar de círculo por círculo, sabe? Ah, eu sei. Eu gosto daquela. Nossa. Ai, gente. Olha que massa. Tipo, umas grades. Aqui tem uns negócios que parecem umas grades. Eu não acredito que eu caí. Eu sabia que o bonequinho caindo assim, ó. Du. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se eu pulei num lugar que não tinha bloco ou se eu não me agarrei nas grades. Gente, não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu morri. Não morri, porque eu caí na verde esgoto. Mas tudo bem. É a verde esgoto que tem aquele negócio que mata? Não. É a... É a laranja. Cheetos. É a laranja cheetos. Nossa, que fome que deu. Natasha, você é tão bom, né? Eu prefiro duritos, aquelas. É. Ai, meu Deus. Vamos comer na merda. Ó, gente. Essa aqui dá de pular. Naná, nessa aqui, na... Oxi, o que é isso? Você pegou o negócio. Naná, não vale. Nossa. O negócio, ele passou do... Não. Gente, vocês viram no vídeo. O negócio passou duas vezes por dentro de mim. Três vezes. Vamos ver se a Naná vai conseguir. Misericórdia, gente. Só estou ouvindo esse barulho aí da Naná. Meu Deus, morreu, gente. Vamos escapar aqui de novo. Ih, deu a louca, gente. Ih, bateu a loucura. Vamos, Naná. Eu não sei o meu celular, Natasha. O que é isso? Você está jogando pelo celular? Não, está pelo computador. Ah, tá. Está pelo celular, entendeu? Ah, entendi. Como é que passa? Só que tem uma bola gigante aqui no meio, Naná. O que a gente faz? Não dá. Não vai. Naná. Faça. Como é que passa isso aí? Pera. Eu acho que não tem como. Meu Deus. Não tem como, Naná. Não, vamos ter que esquipar. Essa bolota aí vai atrapalhar a gente. Ok. O que é isso? Misericórdia. E tem a bolota lá em cima de novo. Bolota. Meu Deus, olha aqui. Ah, é tipo aquela lá que eu não sei como é que eu vou te explicar, mas é aquela lá. Tá. E agora? Eu estou tentando entender o que tem que fazer aqui. O que é que faz aqui, Naná? Gente. Pera, pera. Eu acho que entendi. Eu tenho que ir mais para frente ali, ó. Quando pular no negocinho tem que ir para frente. Quer ver? Pera aí. Pera aí que eu acho que eu entendi. O auge. Tá. O auge. Ó, quer ver? Tu tem que ir bem no meio para desviar. É, bem isso, Naná. Eu acho que eu entendi. E daí no outro você vai bem para o final e pula na escadinha. Nossa, gente. Profissional aqui. Ai, é. Profissional. Aí vai lá eu e caio, né? Eu sempre fio. Eu começo a falar. Ai, eu sou pro. Ai, eu estou passando. Aí o jogo. Não. Você não é pro. Você não vai passar. É que nem aquela época. Eu tenho. Você não tem. Nossa, olha. Tu. Ó. Ah, não. Calma. Que eu vou esquisar isso aqui, não. Gente, eu não tenho paciência para ficar passando, mas não faço, não. Nossa. Eu, se eu não conseguir, eu esquivo. Que cor estranha. Pois é. Não quero nem associar nada a essa cor, gente. Ai, ai. Vamos lá. Aqui. Tá, essa aqui até que é de boa. Achei de boa. Nossa, eu odeio o marrom. Eu acho uma cor muito sem graça. Eu também. Aí vai lá os inscritos. Nossa, vocês são muito chatas. Vocês odeiam o marrom. Ah, não. Naná. Aquela amarela de novo. Qual? A dos buraquinhos. Isso aqui parece, sabe o que? É uma colmeia. Sabe aquelas coisas de abelha? O quê? Não sei se é colmeia. É colmeia. É isso aí. Isso aí, gente. Vocês entenderam o recado. Casa de abelha. Ó, com o zoom é bem mais fácil de passar. Aqui. Em primeira pessoa, total? Não, tipo, com a câmera, tipo, lá em cima, sabe? Ah, tá. A ideia de ter uma noção. Ai, consegui de boa, até. Não, calma. Não consegui ainda, não. Consegui. Boa. Oi? 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 Oi, te conheço? Oi, te conheço? Vamos lá. Eita, Naná. Tá, acho que vai em shift. Natéia, eu vou te seguir. Ah, não. É agora que eu morro. É agora. É só ir atrás e pra frente. Isso. Aí. Tá, beleza. Aqui, acho que é fácil. Gente, vamos tentar chegar no final dessa torre. Aqui, eu acho que a gente consegue, Naná. Gente, se a gente chegar, nós é pró, Natália. Vocês têm que deixar muito like e se inscrever. Por que lado que tu vai? Eu vou por de lá, eu acho. Eu acho que é a mesma coisa. Ou não? Mas esse aqui, é. Mas esse aqui... As duas indo por cada lado, né? Ah, é a mesma fase, véi. De repente... Ah, que bom. Por isso que a gente vai conseguir ganhar. Amém. Vamos lá. Amém. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma. Vai com calma, Naná. Pelo amor de Deus. Tá, gente. Estamos chegando no final. Tá, eu vou por aqui de novo. Quase que o negócio me empurrou ali, gente. Tu caiu. Tu caiu onde? Eu não sei. É por causa que meu polo bugou. Morri. Calma aí, Naná. Que eu vou tentar passar essa aqui. Pera aí. Pode ir tentando se tu quiser. Tô num verde abacate aqui. Um verde abacate. Ah, essa fase eu sei, gente. Vocês têm que pular aqui. Ah, e antes que vocês me perguntem, acho que vocês já perguntaram. Tipo, pra colocar essas fases diferentes, você tem que ter esse server VIP. Aí você coloca um código aqui. Aí dá certo. Um código aqui. Um código. Morri. Ah, não. Naná, mãe, não. Última. Não, eu vou chorar, Naná. Eu vou chorar. E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. E no canal da Naná, que vai ter a descrição. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.